Novo viemos até o vosso mar E no peito trouxemos cantigas que fizemos Para aqui tudo entregar Abrimos os nossos abraços A canaia que nos vencerei Para dividir em pedaços Mais por si abraços do porto nos rodei Carnaval, da ira, doceira Beleza e canto e magia A chama da sua bobeira A canaia inteira, com ilusão e alimia Mais um carnaval, a terceira voltou Beleza, sangue igual, leira, desabruxou Carnaval é luz, magia bonita Beleza que seduz a ilha de Jesus E o povo que nela habita Abrimos os nossos abraços A canaia que nos vencerei Para dividir em pedaços Mais por si abraços do porto nos rodei Carnaval, da ira, doceira Beleza e canto e magia A canaia que nos vencerei A canaia que nos vencerei Que a graça de Maria Que a graça de Maria entre mil orações Esteja neste dia em nossos corações Haja fraternidade A canaia que nos vencerei Para dividir em pedaços Mais por si abraços do porto nos rodei Carnaval, da ira, doceira 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 Quando um dia muito inibir o altar em ti, uma sombra e o recado do povo menor. Há dez anos que vi o voo. Na verdade, nunca mais casei. Optei por esta artéria e tenho feito a minha vida. Mas há dias que eu sinto uma saudade, que é uma coisa muito séria. Há um homem que me seduz. A casar com ele, eu até arriscaria. Mas tenho medo como o diabo da cruz, das mexerqueiras da freguesia. É que há mulheres nesta freguesia que, para sentirem o seu bem comum, a estarem vinte e quatro horas por dia, a falar mal de cada um. E eu, desta gente assim confiável, até tenho raiva a gente mexerqueira. É que, em vida dos outros, não me diz nada. A minha dá-me quanto coira. Olha, lá vem o homem da minha vida. Ah, Rainha, se tu soubesse o que me sinto por tu, O pior é que já se põe na ferida, mas ele não deu nada de si. Bombrinha, isto é que é um tal passear, despertando a beleza das madrugadas. É uma maneira de me esticar, a ver se as pernas não ficam tomadas. A senhora, ai-me, o pai de aftão, ainda se estica, mas é muito boa. A sua aparência é muito boa, Ana. Pois, já não é como a candela a canalha, mas lá com a focalha ainda dou a minha esticadela. Olha, se fosse assim, voltava a casar-te. E sabem que estou a ser verdadeira. Oh, Matilde, tu deves a estar a brincar. Já não é fácil encontrar numa mulher que me queira. Ai, meu, me despeçam esse desdão. Mulheres, é só que tu aves o dedo no ar. E tu achas mesmo, eu ainda tenho energias para voltar a casar? Poxa, podes não ter energias para ir lá. Lá, isso é verdade. Ah, homem, mas para uma mulher de moeiro, dava muito boa. Olha, que também já não estou na flor da ideia. Eu pensei tomar tal medida. Olha, e até te posso contar um segredo. Eu ando de eu, na margarida, a viúva do Alfredo. Olha, ela vem ali. Isto não está bem assim. Olha, que é bem bom para si. Mas o diabo não fez caso de mim. Uma coisa, e eu te garanto, meu amigo, mulheres, há praia e mais sessão. Mas na casar-se com o mui. Na casar-se com o mais ligado. Bom dia, e se é um tal espacinho, amanhã está mesmo a convidar. Oh, Marguerite, eu tenho uma coisa para te dizer, mas não sei por onde começar. Na verdade, estou um pouco embaraçada. Mas eu não vou perder este momento. Oh, Marguerite, há tempos que eu ando de sesmado em pedir-te em casamento. Pois, é para dizer a verdade, melhor notícia não podias dar. Mas olha, estou no idade que faço as coisas muito devagar. Mesmo devagar é que tenho que ser para uma pessoa não ficar cansada. E tu, deves estar farta de saber. As coisas feitas a correr ficam a saber a pouco ou nada. Oh, Marguerite, eu tenho uma coisa para te dizer, mas não sei por onde começar. Oh, Marguerite, eu tenho uma coisa para te perguntar. O que me tem causado um bobo que foi? Pois, tu não sabes, conta, vieram-me contuar que tu estavas para casar. Que me louco, realmente. É para a verdade dizer, estou num beco sem saída. Ou melhor, estou sem saber o que faço à minha vida. Marguerite, tu deixe-me aquela bolha. Ele está, que mal se pode arrastar. Pois, ele já não é novo em folha, mas ainda faz bem o celular. Ainda ontem estive a olhar para ele a monto cá. Ainda está bem desempenado e tem bem onde se morda. Aqui o banheiro é com sabão, semana sim, semana não. Ainda faz o celular. Aqui o banheiro é com sabão, semana sim, semana sim, semana sim, semana sim, semana sim, semana sim, semana sim. Sim, tu não querias dizer-se às neiras. Ah, mulher, vejo-te aquela coldece. Ah, para aí, quando escorra, ah, ah, pois tu sempre foste uma intermetida e uma mexeriqueira descarada. Aquela grande atua, parece que está bem engatada. Mas se Deus me der saúde e vida, tu como é que estás enganada? Ah, Cristina, chega aqui. A tia Matilde diga lá. Ah, pequena, eu sei de um homem que está apaixonadíssimo por tu. E eu, tenho dinheiro a encher-te, pá. Isso deve ser algum vagabundo, sem ter beleza nem encanto. Não, entirra a mim. O cuio, pai, filho, espelho de sonho. Cristina, volta-te a ele imediatamente. Aquilo da maneira que estava ali, onde o ia, morre de repente, e tu ficas com o dinheirinho. Sim, tem razão. E a coisa bem pensada, até seria uma sorte para mim. Então, não? Olha ali, diz que estás muito apaixonada. E a ti, só que ele diz-te que sim. Anda lá. Senhor Rainhul, eu gosto muito de si. Estou loucamente apaixonada. O quê? Ah, rapariga, espera aí. Será que não há o desdrago? Ah, não há o desdrago? Obrigada, eu sou nova, bem sei. Mas se for da tua vontade, eu contigo casarei. Oh, 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 coisa fofa da minha alma. Tu para morder-te só uma calma, eu agora fiquei para a teta. Vontade. E tem que dê-lhe. O pior é que eu já não tenho areia para encher a tua caminhoneta. Ah, era noiva. O bem-proada, como se teve em todo o fono. Há um juízo, um pensamento, não vai no luz. Vai a noiva, vai o joivo, engalarado de amor intermédio. No altar, em vez de uma sofrer, coitado do pobre novo. Ah, pequena, e que tal que tens safado? Eu sempre te disse que sim. O voeio, que o alfrazado, o homem já se queria votar a mim. Cristina, capelada sempre batida. E presta muita atenção. Ora, olha que avalhaca da Margarida. Anda, doura, para lhe estar na mão. Eu, eu vou levar a questão bem a fundo. E o voeio, que Luíque, é que vai casar. Ah, sim. E eu, já que na casa com o Raimundo, ao menos vou em que ser. Ah, Margarida, tu vais me desculpar. Tu sabes que eu nunca fui um xerqueiro. Mas, puta pau, isto está a dizer. Se não, a Cristina de Laranjeira, casa que o Raimundo te levou-á. O quê? É porque o Raimundo se quer se estrova, uma rapariga que mal ajuíza. Olha, minha amiga, antes vives-te gacha nova, que carne velha já da frita. E agora, o que é que é farsa? A Margarida tem tudo o que é preciso. Mas, a Cristina cá, um troço, é de um homem perder os buis. Mas, eu tenho que tirar a mais nova da minha vida. De facto, ela quer uma coisa fina. Mas, eu mal tenho palha para a Margarida. Como é que vou ter para a Cristina? Bom dia, amor. Eu não te esperava aqui. Desercarda, nosso senhor. Só o falar destas que vou, bota um homem fora de si. Esses olhos, um dia serão meus. E jamais o esquecerei da vida inteira. Oh, Cristina, tu, para a Margarida, não vais apertar muito dessa maneira. Quero sentir a ternura dos teus lábios ardentes. Quero adormecer e acordar nos teus braços. E eu, mesmo assim, com falta de dentes, ainda te quero arrancar para dar. Um dia de não se nojado, traz a honra de entrar no meu império. E eu, sem me apanhar na cama a ter lá, eu só saio de lá para o sementir. Chau, minha coisa mimosa. Deixe-te um beijinho nesta orelha. Ainda que tal coisa de gostosa. É mais doce que mel da vida. Caimundo, dás-me licença. Venho agora da casa do povo. Mas recorda que tal de diferença. É como um carro de venda ou para do novo. Não achas em mim diferença em nada. Não notas um certo brilho. Sim, acho. É uma diferença disparatada. É como um bolo de massa sedado ao lado de um pobre nítico. Tu já viste, meu querido, o vestido novo que é contrário. Parece um excelente que sim. À primeira vista fica tão quente. Só a pena, a não teres de baixo deste vestido ou as pernas que é cá sempre. Vai, a noiva, tudo encruada por sentimento e tudo o mundo. Há destruído o pensamento do reino do mundo. Vai, a noiva, vai, o noivo. Inevanado de amor e timidez. O altar em vez de uma sofrer. 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 no dia 20 deste mês, na Igreja do Livramento. Então, vou comprar uma indumentária muito fina. Adeus, eu vou falar de parte do domingo. Para me encher bem a vista, era a Cristina. Mas, eu não quero morrer de pente. Amor, temos de decidir com rapidamente a data de nosso matrimónio neste momento. E agora, só se for com as duas, não é visto? Ora, pode ser, às duas horas, no dia 20 deste mês, na Igreja do Livramento. Adoro as duas respostas repetidas. E já me estou a ver, ao teu lado no altar. E eu, vou à farmácia, comprar umas vitaminas que a coisa pode apertar. Crias, mas não te vai calhar. Ele comigo é que vai casar e será todo, todo para mim. Parece-te, mas vais-te enganar. Quem é o homem que quer casar com um de filhão que as assim? Ele quer, é uma mulher ferronha e cheia de prática como eu. Ele quer, é uma mulher de tanha, um corpo bonito igual ao meu. Vê, é mesmo assim, velhinha. Ainda sou muito bem feitinha, o meu corpo em beleza se traduz. A tua perna, ao pé da minha, parece uma cancela de uma carvinha. Ou então, um pau da luz. E tal, com as tuas pazes, eu já sei que estás quase casado. Ó Matinho, eu estou num universo de indecisões. Tenho este juízo muito baralhado. Uma pessoa só na desatina. É que eu estou sem saber entre a Margarida e a Cristina qual delas vão escolher. Oh, mas não é para mentes. Olha, tu queres a minha opinião. A Margarida é um passo pequeno. Tu não sabias? Ela tem uma grande doença de coração. Coelho? Sim. Tenho asma. Tenho uma sinalzoite. Tenho a circulação. Tenho os diabetes. E ainda está aromatismo agulho. Oh, diabo. Então, assim não. Se ela é tão adoantada, eu ainda vou gastar o dinheirão para enterrar aquela escamulada. Ai, vejo, vejo. A Cristina, de facto, parece bom. Mas olha, há a genica que aquela rapariga está. Pode ser um quase muito suério. É que se tu avesoaste, restou. Enquanto o diabo estragamou, ela volta-te no cemité. Eu respeito muito o teu Cristina. De facto, a Cristina é uma coisa complicada. Mas, oh, Matisse. Se ela me botasse no cemité, eu ia com esta alma consolada. Ai, ai. Toma-se queijo-lhe. Olha, tu comigo é que havias de casar e deixar aquelas tolas da nota. Pois, se uma é doente, a outra pode me matar. Talvez seja a melhor solução. Ah, era, era. Mas o pior é que o casamento já está marcado. E agora? Fica sem faltar. Ah, bom, mas fica descansar. Que eu diga aí elas que tu já não queres casar. E eu quase ficar morro. Assim é melhor, talvez, para que não haja nenhum desentendimento. E a gente casa, às duas horas, no dia vinte deste mês, na Igreja de Livramento. Que alegria! Ah, que alegria! Foram lones a semear. Ah, Ramiro, o nosso casamento será falado? Mas, olha, não te esqueças dias a dizer. Vai dizer que já não quer casar. Podes ficar descansado, que eu vou já dar um recado. Já, já. Esta Matilde, até que é uma mulher fina. Não é acho pior que a Margarida. Mas aquela santa daquela Cristina é que me deixe com a minha vida. Mas já disse o que foi. Com a Matilde a quem vou casar. Desde que seja uma coisa que largue, calou-o já. Serva-lhes, vão cá. Vai, a noiva, do peito do lado é com um sentimento que é comum. Abre-se também do pensamento no bairro. Vai, a noiva, vai, o noivo. Vou cada um nível. Não vai, aliás, vai! Margaida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que estar aqui atrás da pessoa à casa. O caralho está lá! Admiram-me, o Raimundo ainda não chegou, mas também não faz mal. Aquilo foi porque se atrasou a tomar o bem geral. O que é que fazes aqui, minha coisinha de cinto? Isto perguntei-o a ti, minha pisca de gente. E não penses que vais em receio para achar-te um pouco de boa? O que é que fazes aqui? Deixa o Raimundo chegar, que já estás quase a ver. Raimundo, ele marcou casamento comigo e como vejo aqui estou. Ah, ele marcou casamento contigo, pois comigo também marcou. Podes perder as esperanças e isso eu te posso garantir. Olha, como ainda tenho pequena para as alianças, deixa destaque que podes servir. Esta velha é mesmo caipora, é rainha da hipocrisia. Tu se me chamas mais caipora e dou-te com este boquê para cá, fora que tu vês estrelas a boidinhas. Olha, eu não te vou faltar ao respeito, mas se continuas dessa maneira e ter um sapato de pé direito com o arranque da vecinheira. E tu vê se chegas para aí e sai da minha fria. Enquanto tu chegaste e já estava aqui, não sei já o viado que tu tinhas. Aplausos 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 Olha, o meu amor já está, para isto tudo se resolve. Venha ele para cá que a gente já vai vir. Aplausos Aplausos Aquilo são elas ali. Aplausos Desculpa, mas eu não dei a dizer. Esta aqui é como foi-se. Se eu adivinhasse a aguentar, eu casava. Era com as três. Três? Mais que três! Um, dois. Será que estão a sonhar? Redem-se vocês para a gente que vai casar. Oh, grande confiada! Tu sempre me sens-te um diabinho, mas tu na casas aqui nada, tu vai? Afolta esse morão! Isso é sua ajuda! Ah, rapariga, volta ali a mão, que o passo está aqui! Eu? Eu vou pegar a moça da sal, que tu aqui me sentes tudo! E eu? Eu vou-te arrancar as orelhas, tu és um monete que me dóias! Eu arranco-te as cadeiras, tu nunca mais te me entende! Mas também na casas! Nem esta casa, não tem a casa! Ah, nosso senhor! Isto é uma piedade! E cá não a posso ver! Um homem cheio de vontade! E sem dentes para comum! Isto é uma extravagância! Tu também erras nos teus planos! Foi que na modesta estávamos vós, enquanto eu tinha vinte anos! A palavra é da doida, lá vai o doido! Em que ela nasce o dia, município e milídeos! No altar, em Cristo, mais sombrio! Hoje há tudo o pobre noivo! E assim finalizámos o tema com honradez! Que em grupo ensaiámos para trazer a vocês! Ao ver a realidade, erramos na atuação! Resta-nos por caridade, desejo o vosso perdão! Mãe a noiva! Toda e cruada, com sentido e rito pro mundo! Avo o sorriso, o pensamento do raios do mundo! Mãe a noiva! Vai o noivo! Encarna a luz e amor em que me! No altar, em Cristo, mais sonhei! Hoje há tudo o pobre noivo! A despedida já vem a raiar Já sinto a voz da sua tristeza É ela sim que vem a partar Esta união de tanta beleza Com sentimento deixo um obrigado A esta gente que nos abraçou E louvo a Deus, Pai santificado Que com amor aqui nos juntou Levo a louçura deste lugar Ai quanta ternura vai dar no ar O vosso amor dentro de mim E o maldito amor no vosso jardim Deixo um sorriso mais abonente Deixo paraíso um maravilhoso Deixo a vocês um beijo meu O vosso amor dentro de mim Agora deixo da casa do povo Que sempre pronta nos tem ajudado O seu abraço para velho e novo Pelo carinho ao grupo dispensado Também deixo da junta de freguesia Um cumprimento cheio de amizade E um obrigado pela eterna simpatia Atribuída à terceira idade Levo a louçura deste lugar Ai quanta ternura vai dar no ar O vosso amor dentro de mim E o maldito amor no vosso jardim Deixo um sorriso mais abonente Deixo paraíso um maravilhoso Deixo a vocês um beijo meu O vosso amor dentro de mim Agora deixo este jardim de rosas Um doce beijo da terceira idade E peço a Deus suas graças jubilosas Para vocês e muita felicidade Peço saúde para quem está doente Peço a paz e o brilho da sua luz E um futuro amoroso e sorridente Para os filhos da terceira idade Levo a louçura deste lugar Ai quanta ternura vai dar no ar O vosso amor dentro de mim E o maldito amor no vosso jardim Deixo um sorriso mais abonente Deixo paraíso um maravilhoso Deixo a vocês um beijo meu O vosso amor dentro de mim O vosso amor dentro de mim Amém! 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 O grande lugar vai adorar o vosso calor dentro de mim E uma linda flor no nosso jardim Fecho um sorriso bem caloroso Este paraíso maravilhoso Fecho a vocês um beijo meu Um gesto com Deus, um pouco de Deus Um gesto com Deus Um gesto com Deus Um gesto com Deus